Oi, tudo bem? Bom, eu vou falar um pouquinho hoje sobre o meu tarot negro, é um dos baralhos que eu tenho Primeiro, a ilustração dele, eu acho que você já deve ter visto, eu acho, pelo menos na minha opinião Extremamente bonitas, todas as cartas são lindas, é uma mais bonita que a outra pra mim Esse daqui que eu tenho é o baralho menor, eu tenho só os arcanos maiores, são 22 cartas apenas Eu comprei ele pelo Mercado Livre, eu vou deixar tanto o link quanto o nome da loja aqui na descrição Eu sei que eles também tem uma loja na Shopee, eu acabei comprando pelo Mercado Livre Tava uma diferença de 3 reais só no preço, se eu não me engano Mas é porque ela entregava num dia depois, era bem rápido e no Shopee era um pouco mais demorada a entrega E eu optei pra receber logo porque eu não tinha muita paciência pra ficar esperando a entrega Essas são todas as ilustrações, eu acho muito lindo, todas elas eu acho muito bonitas A qualidade da carta também é extremamente boa, pelo menos na minha opinião Não é um material premium, até pelo preço, se não me engano foi 18 reais Mas é muito resistente, são muito boas, é um papel cartão mesmo, não é tão duro Também não é tão grande a carta, mas pra mim é um tamanho perfeito assim Então assim, tanto as ilustrações, quanto a qualidade, até mesmo o acabamento da carta Que enfim, o fundo dela, o universo, eu acho muito bonito, pra mim valeu muito a pena O baralho maior deve ser um pouco mais caro, com certeza, que tem 78 cartas Mas pra mim valeu bem a pena, uma coisa que eu gosto muito também nesse tarot É que ele veio com um manual, eu acredito que todos os tarots venham com um manualzinho Mas esse daqui me ajuda muito também, que veio junto com o tarot, veio esse pequeno manual Eu uso muito ele até porque eu não tenho tanto estudo a respeito de tarot Mas ele me ajuda bastante nas tiragens que eu faço pra mim mesmo Bom, é isso, espero que você goste do tarot, eu recomendo muito, tá bom? Ele foi bem baratinho, pra começar eu acho que ele é perfeito Até pra continuar na prática mesmo, até pra se aperfeiçoar Ele é extremamente lindo, tá? E é isso, espero que você goste e tchau, tchau